fala galera beleza leno aqui com mais um vídeo do canal dessa vez trazendo pra vocês aí uma gameplay a primeira gameplay de faca galera eu sou muito ruim de faca e mas eu tô trazendo essa gameplay para falar mais sobre essa cúcri tigre que eu recebi na conta é um item permanente não é só não é temporário é um item permanente e eu vou dizer aqui pra vocês como que adquirir esse item permanente é ganhou esse item permanente quem participou do do da xma que na realidade não é mais xma é bma e tinha que logar na conta e quem pegou pra mim foi o líder do meu clã e deu meu login lá e tal já queria agradecer desde já o iuri e quem pegou galera pegou quem não pegou já era só se tiver outra bma aí participar e tal mas essa que eu peguei esse daqui já era não tem mais como fazer que já passou e quem pegou pegou quem não pegou não pega mais é isso aí que eu queria trazer pra vocês eu sou muito ruim de faca eu entrei numa salinha aqui mais pra mas pra mostrar pra vocês e não esquece do like aí tenha tenha compaixão de mim eu sou péssimo na no modo faca e eu sou péssimo de de faquinha aí mas eu queria trazer mais era informação de como pegar que muita gente estava me perguntando como é que tu pegou como que tu ganhou e esse vídeo é mais para explicar isso como que eu adquiri e é isso aí galera tamo junto não esquece do like segue a gente nas redes sociais a minha page está aí na descrição do vídeo meu face está na descrição do vídeo e tamo junto valeu like pra fortalecer fui